A comunidade quilombola do Limoeiro em Palmares do Sul tem evoluído na qualidade de vida de seus moradores. Com o apoio da Imater e em parceria com a Prefeitura e outras instituições, as famílias da comunidade estão participando de políticas públicas de inclusão social e produtiva. Os benefícios foram apresentados durante dia de campo sobre ações socio-assistenciais realizado na comunidade de Palmares do Sul. Confira! No final de março, a comunidade quilombola do Limoeiro em Palmares do Sul sediou o dia de campo para mostrar as melhorias implantadas na comunidade a partir do acesso a políticas públicas sociais e produtivas. Mais de 80 pessoas participaram da atividade promovida pela Imater e realizada na sede da Associação Comunitária. A comunidade do Limoeiro foi reconhecida pela Fundação Palmares em outubro de 2006 e atualmente possui 84 famílias beneficiadas por diversos programas. A gente tem o trabalho da URGS, que é o do CHAS, da Agrofloresta também, que é desenvolvido pela Imater junto com a URGS, tem também a dos peixes, que a Imater também desenvolveu esse projeto na comunidade, os silos também. É importante então manter essas parcerias, tanto com a Imater como com as universidades? É muito importante, né? Através delas eles desenvolvem vários projetos dentro das comunidades, né? E é uma bênção para as comunidades existir a Imater e as fundações, né? Entre os projetos desenvolvidos pela Imater no Limoeiro estão de irrigação, de piscicultura habitacional e de melhoramento genético de ovinos. Políticas estas visualizadas em visita a propriedades de famílias quilombolas beneficiadas com os programas em andamento. Atualmente, nessa comunidade quilombola, a Imater está executando 17 políticas públicas, iniciando com a extensão rural, que é a primeira política pública para dar condições da assistência técnica que está presente nas comunidades tradicionais e agricultores familiares. Aqui nessa propriedade, a gente está fazendo o roteiro técnico de visualização das políticas públicas aplicadas. Neste momento, a gente está visualizando e falando sobre a questão da piscicultura. Na comunidade quilombola do Limoeiro, foi feito um investimento de R$ 50 mil, através do FEAPER, para construção de açudes e produção de peixe, para escultura, para autossubsistência e para fornecimento também, para venda externa da propriedade na alimentação escolar. Foram feitos, então, 25 açudes, aplicando R$ 50 mil. Todos os beneficiários da comunidade que receberam os açudes foram no centro de treinamento para receber a capacitação e a gente ter o maior sucesso da aplicação da política pública. A gente tem crédito rural, o RS Biodiversidade, para melhoramento de campo nativo e questão de bombeamento de água e energia elétrica no meio rural, através da energia solar. A gente tem melhoramento do campo nativo, através de boas práticas de manejo do campo nativo, adubação orgânica e incorporação de leguminosas no campo nativo. A aquisição de matrizes reprodutoras, através do FEAPER também, aquisição de ovinos. Atualmente, o projeto que está sendo implantado novo é o Brasil Sem Miséria. Para aquelas famílias que estão em vulnerabilidade social e têm uma renda até R$ 85,00 per capita. Essa é a próxima política pública a ser aplicada na comunidade do Limoeiro. Esse é o papel prioritário e fundamental da assistência técnica rural, da condições de vida, qualidade, saúde e questão de autonomia da propriedade rural, diversificação produtiva e autonomia. Valorização cultural da comunidade e esse autorreconhecimento é o passo inicial para a gente atingir todas essas políticas públicas que as comunidades têm direitos. Na propriedade de Manuel Boeira de Oliveira, o seu maneca, conhecemos o programa de melhoramento genético, que garantiu a aquisição de um reprodutor ovino e a implantação de um sistema de energia solar para bombear água e irrigar pastagens e plantações, através do RS Biodiversidade. A propriedade do seu ireno José Ribeiro foi uma das nove famílias beneficiadas pelo FEAPER Piscicultura, que construiu 23 açudes na comunidade. Mais de R$ 105 mil foram investidos através do FEAPER Comercialização, que beneficiou 46 famílias de pescadores artesanais, com aquisição de freezers para armazenagem e comercialização. Já o programa habitacional Dignidade Quilombola destinou R$ 336 mil para a construção de 12 casas na comunidade do Limoeiro, beneficiando essas famílias com condições dignas de habitação. A dona Jurema, por exemplo, está morando na casa nova, mas manteve a casa antiga para a família de sua filha. Ah, é uma vida nova, né? É uma vida nova, uma casa. A gente nunca esperava, né? Porque se nós aqui, a maioria, fosse comprar para fazer, não chegava tempo, né? Não terminava, que nem muitos eu vejo aí que dizem Ah, eu não conseguia terminar a minha casa, porque é tudo comprado, né? Nós conseguimos poço, né? Que é os peixes e as hortas, que a gente agora está meio no meio do mato, assim, mas a gente vai tentar limpar. É isso aí, eles estão sempre dando força, né? Atividades como este dia de campo aproximam as pessoas em vulnerabilidade com o trabalho realizado pela Emater, em parceria com as prefeituras. Os usuários, eles muitas vezes não sabem que existem os projetos, né? Que existem os benefícios e com esses eventos, com o dia de campo e as conferências e eventos que a gente faz, acaba somando e trazendo um público maior para que as pessoas possam alcançar os benefícios que elas têm direito. Com 94 anos, Dona Merecilda é uma associada atuante na comunidade. Ela nos conta o segredo para ter uma vida longa e com lucidez e boa memória. Se a pessoa não se ajudou, porque não quis, mas que a Emater deu a ajuda, deu. E a senhora faz parte da associação? Eu fui fazer aqui porque eu casei com um rapaz daqui, que era meu primo, mas ele era daqui, do município de Osório. Então, aí eu vim morar aqui, aí fiquei aqui também, já nem fui mais lá para a casa. É, fiquei aqui, porque eu casei aqui com ele, ele já era daqui também, mas fiquei aqui, nem fui mais lá para a fruguesia de Mostar. Tem que ir lá uma hora para conhecer uma família que eu criei lá, ver se existe algum ainda, né? Porque eu estou aqui, com a graça de Deus, mas não sei se eles lá ainda existem alguém. Que dica a senhora deixa para as pessoas para chegar nessa sua idade tão bem assim, hein? Eu não amereci o dano. Eu digo que a pessoa nunca pode parar de trabalhar. Para mim, eu acho isso. E aí Amém.